Os joelhos que trazem a vitória O amor que afasta o medo dentro de mim O sangue que destruiu e que venceu a morte O barro que nas mãos ajudou a me construir A voz que acalma o mar E acalma a tempestade O quarto homem que na fornalha quis caminhar O pai que espera na porta o filho voltar O homem que alto grita Consumado está Nas alturas Ele permanece em Deus Ele permanece em Deus Ele permanece em Deus Ele permanece em Deus Alfa e omega Princípio e fim Ele vivo está Ele permanece em Deus Alfa e omega Chega, princípio e fim Ele vivo está Toda honra e glória Seja dada ao Cordeiro Que a morte venceu Toda honra e glória Seja dada ao Cordeiro Que a morte venceu Alfa e ômega Princípio e fim Ele vivo está O Cordeiro O Cordeiro O Cordeiro